Olá, bom dia pra você. Já estamos no ar com o Governo Agora. Chegou ao Brasil na noite dessa quinta-feira mais um carregamento com 4 milhões de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde e destinada aos estados para combate ao coronavírus. Até agora, 38 voos da empresa Latam trouxeram os equipamentos. A mega-operação para trazer 240 milhões de unidades é coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que coordenou a mega-operação de transporte, fez questão de receber a carga no aeroporto. São máscaras M95, são posicionadas no porão da aeronave e também na cabine. Este é o 38º voo da Latam, fretado pelo Ministério da Infraestrutura, para transportar 4 milhões de máscaras. Essa operação foi fundamental para que a gente pudesse enfrentar a pandemia com segurança. A operação de proporções gigantescas, uma verdadeira operação de guerra, trouxe máscaras para os profissionais de saúde que estão enfrentando a crise nos diversos cantos do Brasil. Sem isso, nossos profissionais de saúde, nossos bravos heróis, não teriam segurança. Um novo programa foi criado pelo governo federal para socorrer as empresas nesse momento de pandemia. A intenção é fazer com que os micro, pequenos e médios negócios no país tenham capital de giro para continuar as atividades. O programa Capital de Giro para Preservação de Empresas disponibiliza uma nova linha de crédito para microempresas e empresas de pequeno e médio porte, ou seja, que tenham faturamento de até 300 milhões de reais por ano. Esse novo programa, então, facilita a operações de crédito, a contratação de operações de crédito, regras tributárias e de regulação do sistema financeiro para facilitar o acesso ao dinheiro. Outra novidade trazida pela medida provisória editada pelo governo federal é a possibilidade de se oferecer um mesmo bem como garantia para mais de um empréstimo. O Banco Central avalia que serão injetados 120 bilhões de reais no mercado por meio dessas novas operações. Essas regras também serão aplicadas às linhas de crédito emergenciais já existentes, como a do PRONAMP, por exemplo, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Daniele Popov para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa sexta-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau.